Bom dia, estudantes, bom dia, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Meu nome é João e eu sou o professor de inglês de vocês. E vamos começar, nós vamos falar sobre férias hoje. Hoje a gente vai começar falando sobre feriados. E na tela, o título da nossa aula. Então está lá na tela para vocês o título. Você tem aí um feriado favorito? But I'm not alone here with me helping us with libras. Nos ajudando aqui com libras. Moésio, começando agora, depois a Simone vai entrar com a gente. Changing this class, transformando essa aula aí em trilingual. É uma aula trilingue, português, inglês e libras. Todo mundo se comunicando que é o que a gente precisa no mundo de hoje. Muita comunicação. Hoje, essa semana, tem aí uma celebração bastante importante aí nos países que falam inglês. Principalmente aqueles que têm lá como ancestrais os irlandeses, né? St. Patrick's Day acontece agora no dia 17, que é essa semana, né? Na quinta-feira. Então eles celebram aí todo mundo usando verde, que é a cor de St. Patrick. E eles vão trabalhando aí, principalmente, como eu já falei, os países que têm aí como ancestrais os irlandeses. Nos Estados Unidos tem bastante gente. Na Inglaterra também tem. Na Austrália também tem. Mas o feriado é feriado, feriado mesmo. Só na Irlanda. Nos outros dias são só observados, né? Eles são só observados aí nos outros lugares. Aliás, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália. Só a observação não é um feriado. Mas a pergunta que vai ficar para você daqui a pouquinho vai ser essa. Do you have a favorite holiday? Então, let's talk about what we need for this class. What you're gonna need. O que você vai precisar para essa aula? Your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis, and your booklet, o currículo em ação aí 2022. A gente vai trabalhar com o volume 1 que vocês já devem ter aí. Não tem. O QR Code está na tela para você. Baixa, acompanha as aulas em PDF. Tudo vai funcionar. Right? Bom, the idea here is always. A gente sempre aí no início da aula, a gente faz aí uma pequena revisão. E as habilidades também aparecem aí para vocês, professores. Então, dá um print aí na tela. Vamos trabalhar com essas três aí nesta aula de hoje. O objeto de conhecimento está ali para você também. Então, as estratégias de compreensão de textos orais. Hoje a gente vai ter um listening, né? Vai existir um exercício de listening que você vai ter que ouvir para poder entender. Então, está aí nas nossas habilidades também. Ok? Já deu tempo de dar o print. Perfeito. Vamos lá para frente. Falando um pouquinho da nossa última aula. So, last class, we skimed a text to understand its general idea. Então, a gente fez aí o skimming para entender a ideia geral de um texto. Scan for specific information. A gente também fez o scanning para achar informação específica nesse texto. We understood the use of there is, there are. Também usamos o there is e there are, que é o verbo haver em português. Expressed and exchanged opinions. Expressamos e trocamos opiniões sobre os materiais escolares, aquele material que é mais importante para o estudante. And we expanded vocabulary. Também aí expandimos vocabulário com relação aos materiais escolares. Então, a última aula foi isso que a gente viu. And of course, for by the end of this class, we expect what? O que a gente espera aí no final dessa aula? Understand a text by using reading strategies. Então, a gente vai usar aí as estratégias de leitura para poder entender um texto. Understand a spoken text based on previous knowledge. Também vai entender um texto falado, baseado aí no seu conhecimento anterior. And plan a written text based on target audience. A gente vai planejar um texto sempre se baseando num público-alvo, né? Toda vez que a gente escreve alguma coisa, é interessante que exista esse público-alvo para eu saber o tipo de linguagem que eu vou usar ali. Posso ser mais formal, mais informal. Então, a ideia é sempre essa aí quando a gente tem um público-alvo. Right? And let's get started. Vamos começar com a pergunta para você e você vai responder via aplicativo, tá bom? Vai aparecer um pop-upzinho aí na tela para você daqui a pouco. Deixa eu só explicar a pergunta. E aí você vai escolher um deles, ó. Which holiday below is your favorite? Qual feriado abaixo é o seu favorito? Three options. Temos três opções aí para você. Carnival, Christmas, New Year. Então, pop-up on the screen and you choose one. Let's see your favorite. Vamos ver o seu favorito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto And we are back with many people enjoying Christmas, então a maioria aqui votou em Christmas, seguido de Carnival e depois New Year, então Christmas é o mais popular aí com as pessoas, de novo aqui não tem resposta certa, é a sua escolha, a sua opção, então Christmas por enquanto ganhou nessa primeira parte da enquete, right? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ler um texto pequenininho, ok? E nesse momento também é o seu momento de leitura, então agora não vai haver a tradução desse texto, a gente vai precisar entender esse texto para poder responder uma próxima pergunta que vem aí, tá? Então eu só vou fazer a leitura com vocês, vou marcar a pronúncia, vou marcando as palavrinhas aqui enquanto eu estiver lendo, mas sem a tradução nesse momento, alright? Então vamos para a leitura do texto aqui comigo na tela. There we go. We have there. Look at the photo and read the introduction to a video about. Então a gente vai ler a introdução de um vídeo sobre uma celebration and the photo. Vamos olhar para a foto também. Think about the culture, pense aí nessa cultura, and the holiday they are about. E o feriado que ela fala. Então agora o texto, sem a tradução, acompanhem aí comigo. The Chinese New Year celebrates springtime. Many of these holiday traditions are meant to bring good luck in the new year. People put good luck sayings in their homes. They make sure their homes are very clean. Ok. Então várias palavrinhas aí também parecidas com a língua portuguesa que eu posso usar para poder entender esse texto melhor. Certo? O que a gente vai fazer agora? Vou passar para uma pergunta baseado nesse pequeno texto. E aí você vai responder para mim também via pop-up que vai aparecer na sua tela. Primeiro vamos dar uma olhada nessa pergunta para que você entenda melhor. Então, ó, answer the question according to the text we read and the image we saw. Você vai responder de acordo com o texto que a gente acabou de ler e a imagem que a gente viu, que está aparecendo aí na tela para você. E a pergunta é essa daí, ó. People who watch the video will learn something about. Então as pessoas que assistem a esse vídeo vão ler algo sobre the Chinese culture, a cultura chinesa, or the Japanese culture, a cultura japonesa. Pop up on the screen. Let's check. And we'll be right back. Very good. Most people here said the Chinese culture. E é exatamente. É a cultura chinesa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para vocês lembrarem um pouco do texto, ó. The Chinese New Year. Então, logo no início a gente já tinha lá the Chinese New Year. Se é Chinese New Year, então a gente vai falar da cultura aí chinesa, beleza? Então, vamos lá. Já vimos essa primeira, agora a gente vai passar para a segunda perguntinha sobre esse texto também. Está aí na tela para vocês, vou ler a pergunta, explicar, e depois vai aparecer o pop-up. Which holiday is being celebrated? Qual feriado está sendo celebrado? The independence of the country or the new year? A independência ou o ano novo? Let's go. Pop up on the screen. Be合格 da listina. E Universe é o nau Gin. E a personnes ligas o núcleo contra a esquerda Chacoon. Sim. E aí E aí E aí E aí E a gente disse aqui, então, a maioria aqui, the new year. Então, essa é a resposta correta, está certíssima. Então, the new year, o nosso texto, que tem até a imagem ali de fogos de artifício e tudo mais, está falando sobre o Chinese new year, que é a celebração do ano novo chinês, certo? Então, a ideia é essa, lemos esse texto pequenininho e conseguimos aí pegar essas respostas. Era o objetivo do exercício, então, você conseguiu fazer isso. Fantastic! Now that we're talking about new year celebrations, nothing better than talk about dates. Então, está na hora da gente dar uma revisada aí e falar sobre datas e meses e dias da semana, né? Os dias, os ordinal numbers. Vamos trabalhar primeiro aqui com os meses do ano. Estão aqui para vocês, então eu vou ler, traduzir e a gente vai trabalhando em cima deles. Então, January, February, March, April. Os quatro primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março e abril. May, June, July, August. Os outros quatro, maio, junho, julho e agosto. And September, October, November, December. Os últimos quatro, September, setembro, outubro, novembro e dezembro. And then we have here a question. When is Christmas celebrated? Quando é celebrado o Natal? It is celebrated in December. E olha só que legal aqui, ó. In... Toda vez que eu usar um mês do ano, a minha preposição vai ser sempre in. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? In October, em outubro. Yes? So, when were you born? Quando é que você nasceu? In November. Se eu falar só o mês, vai ser sempre a preposição in que eu vou usar aí. Legal? Joia. Então, vamos ali para frente agora falando dos números ordinais um pouquinho, porque eles aparecem para a gente nas datas, quando a gente monta a data em inglês, a importância dos números ordinais é essa. Vamos lá? Então, pronúncia para vocês e there you go. First, second, third. A abreviação vai ser sempre o número com as duas últimas letrinhas. Então, esses três primeiros aqui, eles são um pouco diferentes, né? Então, o primeiro é 1 com ST, o segundo é 2 com ND e o terceiro é 3 com RD. Os outros vão ser TH. Então, vamos repetir aí. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth. Então, os dez primeiros números ordinais. Então, de primeiro a décimo está aí na tela para vocês. Então, de um a dez, mas em número ordinal, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim vai. All right? Legal, vimos aí os primeiros. Vamos agora para o restante, porque agora a gente tem o resto do mês para falar, né? Então, presta atenção aqui como fica. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth. Então, de novo os números ordinais aqui de décimo primeiro até décimo oitavo, todos com TH para você aqui, ó. Depois, nineteenth, twentieth. Ah, legal. Então, o dezenove e o vinte do mesmo jeito. Olha o que acontece quando chega no vigésimo primeiro. Eu falo twenty, mas só o primeiro que fica em número ordinal com o ST aqui, ó. Twenty-first, a mesma coisa aqui, ó. Twenty-second, twenty-third, twenty-fourth. Vamos pular para o trinta. Thirty-th, que é o trigésimo, and thirty-first, trigésimo primeiro, ok? Então, toda vez que a gente for dar uma data agora completa, não só o mês, aí muda a nossa preposição. Dá uma olhada aqui na tela, ó. When is Christmas celebrated? Quando que o Natal é celebrado? It is celebrated on December 25th, no dia vinte e cinco de dezembro. Então, a preposição ali é on. O que a gente viu na aula de hoje, tá aqui para vocês. The language, the dates. Na interação, a gente vai trabalhar algumas coisinhas mais de data. E na próxima aula, healthy meals. Por enquanto, avaliem nossa aula. E daqui five seconds, we are back. Em cinco segundos, a gente volta com a interação. There we go. O chat ér com o trinta. Pois é, tudo bem. Vamos lá. O que você está bishopricar.